Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Se concentrarmos em nós mesmos, jamais descobriremos o propósito de Deus para as nossas vidas, porque o propósito de Deus está em servir a Deus e ao próximo. Desde muito cedo eu aprendi este grande segredo, que a felicidade do próximo é a minha felicidade, por isso aprendi a investir alto na felicidade daqueles que estão à minha volta, porque eles sendo felizes, eu também me sinto feliz e honrada, grata a Deus. O grande segredo que o Senhor deixou, Martinho Lutero disse que se o ser humano não tiver uma causa para a qual morrer, também não terá uma causa para a qual viver. E isso é que nos coloca de pé o verdadeiro e genuíno cristianismo, em amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, gastar cada segundo das nossas vidas, amando, perdoando e abençoando, mesmo aqueles que às vezes, usados pelo inimigo, tentam nos ferir, nos magoar e nos entristecer. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela alegria do Senhor, que é nossa força. Assim, meu Deus, como o Senhor me deu a capacidade de perdoar, meu Deus, a qualquer um que por ventura tenha me magoado, me ferido, eu sei que foi o inimigo, meu Deus, que tenta usar, que tenta, Senhor, causar situações, mas o Senhor é maior, meu Deus. E agindo, Senhor, nas nossas vidas, quem impedirá, meu Deus? Quem impedirá que nós façamos a sua obra, meu Deus? A Tua palavra diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os principados, nem potestades, nem os anjos, nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E este amor revelado através do Seu Filho amado, meu Deus, é que nos dá poder para Te servir, poder, meu Deus, para Te honrar, poder para amar o próximo, meu Deus, como a nós mesmos, meu Pai. Graças Te damos, Senhor. E se nós permitimos que o Senhor lapide em nós o caráter de Cristo, meu Deus, nós vamos olhar para dentro de nós e ver, Senhor, que o Seu amor está sendo formado, o Seu caráter está sendo formado em nós. Vai nos capacitar, nos admirar, nos amar mais e mais, porque vemos o Seu caráter sendo formado em nós, o caráter de Cristo, meu Deus. Esse é o meu desejo para todos aqueles, ó Deus, que estão à minha volta, o meu esposo, o meu filho, meus enteados, toda a minha família, todos aqueles colaboradores que trabalham conosco, meu Deus, aqueles que visualizam esses vídeos, aqueles que são, Senhor, tocados pelo Senhor, Pai, para ouvir estas orações. Meu Deus, eles sejam tocados agora com o Teu amor, com o Teu milagre, a Tua cura, o Teu poder de libertação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha sobre cada coração, meu Deus. Curas feridas, Pai, da alma. Meu Deus, dá força para essa pessoa de ler a Tua palavra, de estudar, de meditar, de Te buscar, Senhor. Não há nada nesse mundo mais importante, mais interessante do que estar na Tua presença, meu Deus, do que Te amar, Senhor. É um privilégio poder Te servir, meu Deus. É uma honra, Pai, ter o Teu Espírito Santo habitar dentro de nós, meu Deus, ainda que sejamos imperfeitos, mas o Senhor nos aperfeiçoa cada dia, meu Deus. O Seu amor nos inunda, o Seu amor nos constrange, o Seu amor nos sara, o Seu amor nos protege, lacra todas as brechas, meu Deus, todas as feridas, e nos faz, Senhor, cada dia renascer em Cristo Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, meu Deus. Por isso, não permita nunca, jamais, voltarmos à velha criatura, meu Deus. Aquela criatura velha já morreu, meu Pai, e nunca mais ela sobreviverá, Senhor, porque o Senhor nos faz novo a cada manhã, meu Deus. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, meu Pai. Graças Te dou, Senhor, pela misericórdia do Senhor, de me dar a graça de poder orar por aqueles que passam por aqui, por este canal, Senhor. Oh, meu Deus, como é bom orar, como é bom Te buscar, Senhor. Como é bom nos aproximarmos do Senhor, oh, Deus, com toda a força dos nossos corações. Pai querido, Pai santo, oh, meu Deus, eu quero unir a minha fé agora com aqueles que estão aqui comigo orando, Pai, para neutralizar as forças do diabo, meu Deus, que tenta nos atacar, que tenta nos afligir, que tenta nos entristecer, meu Deus. Deus, nunca jamais irá conseguir, porque o Senhor, aos Teus anjos, Senhor, deu ordens a nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos, para que não tropeçamos com nossos pés em pedra alguma. Obrigada, meu Deus. Agradeço por todos aqueles que oram por mim, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha família, meu Deus, pelos meus enteados, por tudo que se relaciona com a minha vida, Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus. Cobre eles com o Teu sangue, Senhor. Proteja-os de todos os ataques do diabo. Te entrego os meus líderes espirituais, meu Deus. Te entrego toda a obra do Senhor aqui em Lisboa, no Brasil, no mundo, meu Deus. Oh, Senhor, obrigada por ter nos feito uma nação, meu Deus. Nós somos uma nação, a nação dos vencedores, meu Deus. Daqueles que Te amam, que Te buscam, meu Deus. Que tudo o que nós queremos é Te servir, meu Pai, com todo o nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada, Espírito Santo. Porque onde há, Senhor, a Tua presença? A amor, a paz, a justiça, meu Deus. A misericórdia, a perdão. Oh, Senhor, tudo acontece para a glória do Teu nome. Tudo o Senhor faz, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Abençoa o Senhor, cada inscrito deste canal. Abençoa as suas famílias, seus negócios, seus sonhos, seus propósitos, seus objetivos. Principalmente a salvação da sua alma. Que o Senhor te encaminhe para uma igreja onde realmente prega que Jesus Cristo é o Senhor. Que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Que voltará para nos buscar. Nós Te agradecemos, meu Deus. Nós Te bendizemos. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a Ti pertence. Hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Um abraço.